Oi gente! No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês algumas coisas que eu comprei pela internet nos últimos dias, nas últimas semanas, nos últimos meses. Não, semanas. Enfim, né? Nos últimos tempos. A maioria é roupa, então eu vou experimentar com vocês, eu vou mostrar, né, no espelho como que ficou no meu corpo e tudo mais. E eu fiz essas compras mais focadas, assim, mais pensando mesmo em peças pra usar no dia a dia, vestidos mais leves, mais soltinhos, porque nessa fase agora que eu tô, eu fico querendo roupa bem confortável, mas ao mesmo tempo arrumadinha, assim, do jeito que eu gosto. Então eu investi em tecidos bem molinhos, bem confortáveis, vocês vão ver aí no decorrer do vídeo. E também em algumas peças pro frio. Comprei alguns cardigans, algumas blusas mais quentinhas, porque daqui umas semanas aí o frio tá chegando. Aqui já começou a fazer aquele ventinho gostoso há alguns dias, assim, mas lá pra junho mesmo o frio começa a chegar, então eu já queria ter algumas pecinhas mais quentes. Comprei alguns acessórios também, diferentes, vocês vão ver no decorrer do vídeo. Então se vocês gostam de vídeos assim, já cliquem aqui no gostei, se inscrevam aqui no canal pra acompanhar os próximos. Esse vídeo é inspirado num outro que eu fiz aqui no canal, vou deixar o link aí nos cards, e que vocês gostaram bastante. Então decidi mostrar mais uma vez aí as coisas que eu comprei nas últimas semanas. Então, bora lá! Bom, eu vou começar pelas peças que eu comprei no site da Dafit. É, eu compro no site da Dafit já há bastante tempo, uma época a gente teve parceria, então eu tenho bastante afinidade com o site. Eu acho legal porque lá tem várias e várias e várias marcas diferentes, tanto marcas bem populares, bem conhecidas, marcas mais caras, quanto marcas assim, não tão conhecidas, mais acessíveis, mais baratinhas. Enfim, eu gosto muito de comprar por lá. E tem de tudo, né? Tem coisa de casa, tem acessório, tem roupa, tem... Enfim, tudo. Aí o que eu comprei? Vou começar pela roupa que eu estou usando no momento, que é esse vestido aqui. Depois eu vou mostrar ele no corpo pra vocês. Mas ele é um vestido midi, de poá, amarelo. E quando eu vi no site, eu achei lindo, mas eu fiquei com muito medo da peça não ter uma qualidade muito boa. E eu me surpreendi, gente. Daqui a pouco eu vou mostrar no corpo, vocês vão ver. Mas assim, ficou perfeito, sem defeitos, não é transparente, não tem um acabamento ruim, assim. Pelo contrário, achei ele lindo, maravilhoso. E eu comprei por R$89,90. Mas eu fui olhar no site de novo, ele caiu o preço. Tá de R$79,90. Ou seja, R$80,00 num vestido lindo, muito usável. Quando você coloca um cinto assim, fica a coisa mais linda. Dá pra montar vários looks, assim, pra sair, pra ficar em casa, pra usar no dia a dia. Enfim, dá pra inventar várias composições com esse vestido e eu fiquei chocada. Curti muito, muito mesmo. Porque vestido não é um negócio tão barato, né? É difícil de achar vestido com preço bom. E assim, claro que por ele ser de malha, pode ser que com o tempo a cor dele dê uma desbotadinha e tudo mais. Mas assim, com o tempo eu vou vendo. Nossa, amei demais. Eu comprei ele o tamanho P e deu super certo. Ele é bem larguinho na cintura, eu tô com o cinto aqui, mas com certeza vai dar pra usar quando a barriga começar a crescer também. Gente, sério, esse vestido me surpreendeu demais, demais, demais. Olhem como ele fica lindo, bem no estilo que eu gosto. E eu amo esse modelo assim, com o babado, sabe? Olha como fica lindo e estiloso. A manguinha é bufante, tem o tamanho assim... Ai, lembrei de uma coisa aleatória. Gente, no meio do vídeo, já estamos em abril, deixa eu mudar isso aqui. Eu tô vendo ali o reflexo, tá me dando uma gastura. Esse é o meu calendário lindíssimo, é da Letarei. É uma papelaria que tem uns itens lindíssimos. Agora vamos voltar aqui pro look. É lindinho demais, gente. Aí como eu falei, aqui na medida que a barriga for crescendo, vai dar pra usar. Porque, quer ver? Eu vou até tirar o cinto pra vocês verem. Ó a bagunça ali, ó. Ele é super largo, ó. Tão vendo? Tanto que eu nem usaria ele sem cinto. A não ser realmente quando a barriga começar a crescer. Mas no momento eu não gosto dele sem cinto, ó. Ele fica desse jeito. Mas é isso, eu amei muito, muito mesmo. Ah, e um ponto muito positivo, assim, que eu fiquei com medo, quando eu vi o preço, assim, tava mais abaixo, né, da média de vestido midi que a gente encontra por aí. Eu fiquei com medo da qualidade, deles... Eu fiquei assim, pensando, será que ele é muito fininho? Será que ele vai ficar transparente? E não, gente, é perfeito. O tecido é mais grossinho, sabe? Não fica marcando nada, não fica transparente. Amei, foi realmente um achado. Aí, o próximo vestido que eu comprei no site da Dafit também é dessa marca Five Blue, a mesma marca desse vestido. Gente, tem muita roupa barata dessa marca, vocês não têm noção. Dá pra garimpar, assim, muita coisa, mais em conta. Esse vestido aqui, ele custou R$99,90. Ele é no mesmo estilo desse, assim, no mesmo tecido, sabe? Tipo uma malha. E a estampa dele é linda demais. Ele tem essa manga 3 quartos e ele tem o babado, assim, também, igual esse outro. E eu comprei ele tamanho M. Eu não sei se eu comprei esse tamanho porque era o único tamanho que tinha, assim, mais próximo do meu. Ou se eu quis comprar maior pensando na gravidez. Não sei, gente. Sei que, assim, ele é bem grande. Eu não coloquei ele no corpo ainda. Eu vou colocar agora junto com vocês, né? Daqui a pouco. Então, eu não sei se ele vai me servir agora. Veremos aí daqui a pouco. Mas, na gravidez, eu tenho certeza que vai servir. E eu achei ele muito a cara do outono, do inverno, sabe? Pelas cores, a estampa. Achei ele super bonito, assim, com cinto marrom. Acho que vai ficar lindo. Ele tem um detalhe aqui atrás com um botãozinho. Lindo demais. E, ao mesmo tempo, tem esse tecido molinho, né? Que é super confortável. Tem esse negócio, assim, sabe? Mais leve, mais confortável que eu tô querendo no momento. Que lindo que ficou esse vestido, gente. Tô encantada. Achei ele muito a cara do outono, inverno. Super elegante, assim. Eu acho que com... Já fico imaginando, né? Eu acho que com esse cinto aqui ficou perfeito. Ele, sem o cinto, ficou muito largo, gente. Depois eu vou até tirar pra vocês verem. Mas, ele com esse cinto ficou bom. Aqui, ó, ele tá um pouco grande. Aqui, a costura não ficou na altura certinha do ombro, né? Ficou mais caída dos dois lados, tá vendo? Mas, assim, são detalhes que, no geral, não dá pra perceber. Ele ficou um pouquinho grande, mas a hora que coloca o cinto, assim, que a gente vê o look completo, dá a impressão de que esse é o modelo dele mesmo, né? Mais soltinho, mais largão. E eu achei lindo, assim. Eu tô encantada. Eu já fico imaginando ele aqui com uma meia calça preta, uma bota e um casaco preto, sabe? Um sobretudo ou uma jaqueta. Ia dar um look bem bonito. Aí, deixa eu tirar o cinto pra vocês verem. Ele ficou bem grandão. Grandão, gente! O bom é que vai servir bastante. Pode crescer a barriga, né? Aí, dá pra usar com o cinto um pouquinho mais alto e a barriga crescendo. Eu amei! Achei lindo, valeu muito a pena. Ó, atrás, ele é assim. Super aprovados, esses vestidos. Comprei também no site da Dafit esse moletom, também dessa marca Five Blue. Ele custou R$59,90. Ele é um moletom cinza e eu achei ele muito gostosinho, muito prático. Já é uma peça aí mais pro frio, né? Eu pensei, assim, que eu vou usar ele no dia a dia mesmo e também pra dormir, né? Ele é bem liso, não tem muita coisa, muita textura, então fica bem confortável pra dormir. Eu sou, gente, eu sou muito friorenta, assim. Friorenta, frienta, não sei como é que fala. Sei que eu sou uma pessoa que se sente frio demais. Vamos ver na gravidez, né? Que muitas falam que quando a barriga começa a crescer, vem o calor. Mas, assim, nossa, eu sinto frio demais. Veremos, né? E ele é assim, ó, cinza claro. Eu pedi o tamanho M, tanto porque eu já pensei um pouco mais quando a barriguinha começar a crescer e também... Começou um pouquinho, viu, gente? Vocês viram aí no último vlog, né, que eu postei, então começou a crescer já um pouquinho. Mas também porque eu gosto de moletom maiorzinho, fica mais confortável. Ah, pra vocês terem uma noção, né, se você caiu aqui de paraquedas, o meu tamanho costumava ser o PP ou P, tá? Geralmente eu costumo usar esses tamanhos, costumava, né? Porque agora a tendência ia ir aumentando. Mas geralmente eu costumava usar PP, P, 34, 36. Eu sou bem baixinha, assim, mais miudinha, então geralmente era esses os tamanhos que eu usava. Que delícia que ficou esse moletom, gente! Mas, ó, eu achei a forma dele pequena, viu? Pra ser um M, eu que costumo usar PP ou P, então ele não é do tipo de moletom que tem a forma maiorzinha, tipo aquela forma mais larguinha de moletom que a gente sempre vê por aí. Não, ele é um moletom que tem uma forma mais justinha mesmo, mas eu não gosto, eu prefiro mais larguinha. Então, se eu tivesse escolhido o meu tamanho normal, né, digamos assim, o tamanho que eu costumava usar, sempre, aí não iria dar muito certo. Mas o M ficou bom, mas eu também acho que não vai servir por muito tempo, não. Então depois ele vai ficar muito grudado no corpo. Enfim, veremos, né? Veremos. Mas no geral ele é bem confortável, o custo-benefício dele é bom, mas já fica aí essa dica pra vocês, de que a forma dele não é grande, como costuma ser da maioria dos moletons. Esse suéter, também do site da Dafit, é da marca Facinelli, by Moon City. Essa marca também tem muita coisa barata. Five Blue e Facinelli, procure aí no site da Dafit, vocês vão encontrar muita coisa barata. Claro que você tem que ficar de olho na modelagem da peça, no tecido. Eu sempre vou lá e olho o tecido, a composição, pra ver se é um tecido que eu gosto, se é uma coisa que eu acho que vai dar certo, sabe? Que vai durar, enfim. Aí esse daqui, ele tem esse tecido, lembra tipo um tricôzinho. Ai, eu gosto demais desse tecido. É uma malha... Lembra tipo um tricô aqui, ó. Suéter tricô babados preto. Gente, ele é lindo demais. Ele tem esses babados preto aqui na frente, ele tem a manga bem compridinha e ele é um tecido tão gostoso, mas tão gostoso. Eu já tô pensando em vários looks com ele. Eu gosto muito de suéter assim, pra quando eu tô sentindo bastante frio, aí eu coloco o suéter e um casaco por cima. Porque aí o suéter fica tipo sendo a... Como que fala? A segunda pele, né? Eu acho que é assim que fala. Enfim, amei, amei demais essa blusa. Gente, essa blusa, esse suéter é maravilhoso. Eu tô aqui encantada. Vestiu super bem. Esses babados aqui são muito fofos. E a manga, ó, eu dei uma dobradinha aqui, mas ela é bem... Vai bem até... Como que eu posso dizer? Ela fica bem quentinha, sabe? Porque vai bem até ali perto da mão. Nossa, eu amei. E vocês não têm noção do tanto que ela fica confortável. É aquele tipo de blusa assim, que abraça a gente, sabe? Nossa, eu amei. Comprei também na Dafit essa carteira, porque a minha já tava toda estragada, assim, derramou... Eu lembro quando eu usava as unhas postiça, eu coloquei um tubinho de cola dentro da minha bolsa, o tubinho abriu e aí sujou um monte de coisa. Dentre essas coisas estava a minha carteira antiga e aí ela tá toda manchada, toda estragadinha. Aí eu falei, ah, eu vou ver outra lá. E é exatamente igual a que eu tinha. A que eu tinha era essa, só que preta. Aí eu comprei essa daqui que é no tom de caramelo. No vídeo ela tá meio laranja, mas ela é um tom de caramelo lindo demais. Esse tom é muito bonito. Aí por dentro ela tem essas divisões. Sério, eu sou apaixonada por esse modelo de carteira, porque aqui você consegue colocar várias coisas, ó. Mas ao mesmo tempo ela é pequena, então cabe na maioria das bolsas que eu tenho aqui. Porque tem umas carteiras que são muito grandes que você vai tentar pôr dentro de uma bolsa e aí não dá certo. E também ao mesmo tempo é uma carteira bonitinha, que eu consigo usar, tipo, levar na mão, sabe? Então eu gosto muito desse modelo aqui de carteira. A marca é Coach e deve ter as outras cores lá. O preto, acho que tem, sei lá, vermelho, não sei, bege. Enfim, deve ter outras cores lá no site da Dafit. Eu recomendo muito. Ela custou R$69,99 e, nossa, o custo-benefício é muito bom. Porque se não fosse essa cola que derramou na minha carteira, ela estaria perfeita até hoje, assim, de resto, não tem nada. Não tenho nada a reclamar mesmo. E olhem só este lenço, cachecol, echarpe, não sei, né? Enfim, olhem só. É nessa cor terracota de crochê e é da marca Amaro. Eu comprei no site da Dafit. A Amaro tem o site deles, né? E tudo mais. Mas geralmente no site da Dafit, as coisas da Amaro tem um desconto. Então, eu gosto de dar uma garimpada por lá. E esse tricô, gente, esse lenço de tricô, é a coisa mais linda, mais elegante do mundo. Já tirei umas fotos com ele e eu já quero usar aí pra quando começar o frio. E fica muito bonito pra... Pra, tipo, colocar como um acessório mesmo do look, sabe? Dá um charme a mais. E pra quando tiver mais frio, você coloca, assim, né? No pescoço e fica lindo. Além de super ajudar a aquecer aqui, né? Ainda mais eu, que adoro usar coque. Aí, eu vou e tampo aqui com cachecol pra não passar frio. Quem vê, pensa que o Nair é super frio, né? Ah, gente, mas faz frio sim. De manhã cedinho, assim, se você for sair, sei lá, 7 horas da manhã, fica um frio, um vento gelado aí na época de junho. Mas, enfim. Aí, outra coisa também, bem aleatória que eu comprei no site da Dafit foi esse chapéu. Gente, vocês sabem que eu gosto muito de seguir a Chirinatra. Eu nunca sei pronunciar ao certo o nome dela, né? O arroba dela. Mas, enfim, é a arroba Chirinatra e eu adoro as fotos dela, me inspiro demais. E aí, ela postou umas fotos com chapéu de palha e eu falei, gente, que lindo. Nossa, eu quero muito, assim. Só que aí, é bem mais a cara do verão, da primavera e tudo mais. Então, pode ser que eu não use muito por agora, assim, pra fazer produções. Mas, quando voltar aí a primavera, o verão, com certeza eu vou usar. Aí, o que eu penso? Eu penso em tirar essa faixa preta aqui e colocar uma outra faixa. Talvez uma faixa marrom, caramelo, alguma coisa nesse sentido. Ele custou R$87,89 e aqui, o que acontece é que ele veio meio assim, ó, tipo, meio emborcado. E eu queria ele bem retinho. Então, eu tô fazendo assim, ó, e ele já tá ficando mais reto, tá vendo? Ah, mas é super estiloso, né, gente? Eu e as minhas compras super aleatórias. Eu compro cada coisa aleatória, assim, que eu nem mostro pra vocês. Mas, assim, esses dias eu comprei um relógio de bolso, ele tá bem ali. Eu achei tão lindo, tão vintage. Enfim, eu vou inventando várias coisas. Aí, uma coisa que eu comprei no Mercado Livre foi esta boina, que é maravilhosa. Eu tava procurando umas boinas pra comprar. Ano passado, eu comprei umas, quando chegou o outono, o inverno. E eu fiquei encantada. Eu falei, ah, quero uma nova. Aí, eu fiquei pensando, ah, quero uma cor diferente, um modelo novo. Aí, eu fui fuçar na internet e eu achei essa daqui no Mercado Livre. Ela custou R$149,90. Não foi muito barata, mas eu achei o acabamento dela muito bonito. Olhem só. Ela tem, tipo, um couro fake aqui. Ela é bem grossinha, assim, tem um acabamento bem bom. Eu achei ela bem estilosa, bem elegante. E veremos. Talvez muito em breve vocês vão ver aí looks do meu Instagram usando essa boina. Penteados, assim, baixos com boina. Eu adoro, achei lindo. Agora, vamos pras compras que eu fiz no site da Marisa. Gente, eu, no outro vídeo que eu deixei aí nos cards pra vocês, de compras, eu também comprei algumas coisas no site da Marisa. E eu fiquei encantada. Porque tem muita coisa legal, assim. Principalmente, se você quiser coisas mais pro dia a dia mesmo e tudo mais. Peças mais básicas. Gente, lá tem muita coisa legal e com preço muito bom. Eu dei uma fuçada em outras lojas de fast fashion, tipo Renner, C&A, Riachuelo. E a que eu mais gostei, a que eu achei o preço bom e que tinha peças legais também no estilo que eu queria, foi a Marisa. Então, eu curti, assim, demais. Vou começar aqui com este cardigan maravilhoso, que custou R$109,95. Aí, ele já foi um pouquinho mais caro, né? Já entrou aí na faixa dos 100. Mas eu achei ele muito estiloso. Por que que eu gostei dele? Porque ele tem essas... Que é bicolor, né? Que fala que tá usando bastante agora. Que tem duas cores. Então, eu achei muito estiloso. Falei, ai, vou querer. E ele tem esse tecido muito gostoso, ó. Ele veste muito bem. E ele é um pouco mais longo. Eu gosto de cardigans mais longos. Porque fica muito bonito pra usar com calça. Até com vestido, eu acho que fica mais estiloso do que o cardigan, que é mais curto. Eu sempre opto pelos cardigans mais compridos, porque eu prefiro bem mais. Acho mais estiloso, mais bonito. Enfim, todos esses motivos aí que eu já falei. E ele tem bolso também, ó. Então, é um ponto positivo. Que esfriou, você bota a mãozinha aqui. Esse daqui é o tamanho P. Mas é bem tranquilo também esse tamanho. Porque esse tipo de tecido, ele dá uma esticadinha. E também é aberto aqui, né? Conforme a barriga vai crescendo, não vai ter muita dificuldade de usar. Eu amei. Coloquei o cardigan aqui por cima desse vestido. Obviamente, eu não usaria assim. Acho que não deu muito certo. Mas só pra vocês verem mesmo a peça no corpo, ó. Gente, ele é muito lindo. Fica muito estiloso. Aqui eu dei uma puxadinha na manga. Nossa, é lindo demais. Ele com um vestido mais liso, sem estampo, eu acho que vai ficar um charme. Ou com uma calça clochar. Uma calça moletom. Ai, eu amei. Demais, demais, demais. Aí, eu comprei também esse outro cardigan verde. Que é um verde, tipo um verde militar. Um verde musgo. E, gente, esse daqui foi o meu xodó. Assim, acho que de tudo que eu comprei foi o meu item mais favorito. Eu já usei ele muito, muito mesmo. Assim, muitas dessas peças que eu mostrei aqui pra vocês, eu já usei, tá? Então, assim, algumas eu ainda não usei. Mas muitas eu já usei e usei muito. Por exemplo, esse cardigan. Ele tá até meio amassadinho. Porque eu tava usando aí esses dias. Mas ele é lindo. Ele tem também esse comprimento mais longo. Ele tem os bolsos. E eu fiquei encantada. Também é o tamanho P. Então, olhem como fica esse meu xodó, gente. O blazer, ó. O cardigan verde. Ele é lindo demais. Fica muito bonitinho, assim, no corpo, sabe? Eu gosto de dar essa fofadinha na manguinha. Aí, ele tem o bolso. Aqui na lateral. O comprimento dele também é mais longo, né? Como eu falei. Eu acho que fica mais estiloso. Dá um charme a mais. E eu gosto também de colocar o cinto por cima. Quer ver? Vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. Com o cinto por cima. Eu gosto muito também. Eu já usei esse look aqui, ó. E eu gostei bastante. Usei pra sair. Usei em casa. Eu amei, ó. Aí, outra coisa nesse tom de verde que eu comprei foi essa calça pantacur. Por quê? Porque eu comprei uma igualzinha a essa. Esse mesmo modelo. Também no site da Marisa. Na cor laranja. E eu amei ela. Eu tô usando bastante. Só que aí, eu acho que eu esqueci que eu tinha comprado tamanho P. E aí, eu fui e comprei o PP. E qual é o problema? Assim, serviu, né? Tipo, serviu. Só que ficou muito colado, assim. E a calça pantacur, eu gosto que ela fique mais soltinha mesmo, né? Principalmente aqui na região do bumbum, na frente e tudo mais. E acabou que ela ficou mais colada. E aí, meio que não, sabe? Não ficou tão pantacur, assim, com o efeito que eu gosto, né? Que eu me sinto confortável. Provavelmente, eu não vou usar. Vou ver. Eu pensei em trocar, mas aí acabou que eu tirei a etiqueta. Eu não sei como é que funciona a troca. Já se passaram muitos dias. Então, provavelmente, eu vou doar e passar pra frente. Mas, assim, a peça em si, eu amei. Eu gosto muito desse modelo, da cor. Mas foi o tamanho mesmo que eu não atinei, que deveria ser o P. Ah, e o tamanho P da calça laranja que eu tenho aqui, provavelmente, ele também vai servir por mais tempo. Porque ele tem... Aqui, ó, na cintura, é de elástico, né? Esse modelo dessa calça. Pra colocar mais pra cima, dar uma esticadinha assim, vai dar certo pra usar por mais um tempinho. E aí, pode ser que mais pra frente, né? Quando a barriga cresça bastante, e eu queira alguma peça nesse estilo, eu volte a dar uma olhada no site, ver se tem, né, alguma calça assim. Aí, eu já vou ter que escolher um tamanho maior. Mas ela custou R$49,99. Eu acho o custo-benefício dessa calça ponta-cour muito bom. Esta calça de moletom, olhem só, ela é na cor cinza. Pessoalmente, o cinza dela lembra quase... Pessoalmente, o cinza dela lembra quase um verde. Mas no vídeo, realmente, tá cinza. Mas é que, pessoalmente, parece que a hora que você olha, assim, lembra um pouco aquele verde bem musgo, assim, bem fechado. Mas, enfim, no site também tá cinza. Então, ela é mais pra cinza mesmo. Ela custou R$69,95. O tamanho que eu pedi é o P. Ela tem esse elástico, só que tem um problema. Esse elástico... Na verdade, essa amarração é falsa. Esse daqui não é um elástico que você vai puxando e regulando. Não. É só pra você amarrar aqui na frente. É tipo fake mesmo o elástico. Mas, ao mesmo tempo, ela tem um elástico na cintura. Mas não é esse elástico aqui. Entende? Mas aí, o resumo da história é que eu achei que ela iria ficar mais frouxa, sabe? Porque eu pensei, não. Aí, quando a barriga for crescendo, eu vou puxando esse elástico aqui e vou deixando ela bem largona. Mas isso não vai acontecer, porque ela não é desse jeito que eu imaginei que era. Mas, assim, ainda vai dar pra usar aí por um tempo. E eu já tô usando. Gostei bastante. Ela tem esses bolsos aqui. Eu consegui montar uns looks mais arrumadinhos com a calça de moletom. Aí, eu coloquei um cardigan por cima. Enfim. Depois, fiquem de olho lá no meu Instagram, que com certeza eu vou estar postando o look com a calça. Pra inspirar aí vocês. Olhem só como fica a calça cinza no corpo. Ela tem esses bolsos também aqui na lateral. Ela fica mais folgadinha, do jeito que eu gosto. E aí, como que eu acho que fica legal usar a calça de moletom, né? Bom, essa calça eu usaria pra dormir, porque ela é bem lisa, não tem nada assim, né? Então, eu gosto de usar pra dormir. E pra sair, como que eu acho que fica legal, né? Eu acho que fica legal colocar um sapato que não seja tão despojado. Pra trazer uma cara mais arrumadinha pro look. Então, eu coloquei aqui esse mule com pedras, que já deixou o look com uma cara mais arrumadinha, sabe? E eu colocaria também uma blusinha sem ser essa. Tipo, eu preferiria colocar uma blusinha de manga curta com um cardigan por cima, sabe? Um cardigan alongado. Eu acho que traz um ar também mais estiloso pro look. Mas tá aí o jeito que ela ficou no corpo. Gostei bastante. Aqui, ó, como eu falei, ela estica. Vamos ver até quando vai servir. Não é tanto quanto eu imaginei que seria, né? Se fosse com um cordão. Mas vamos ver aí como que vai ser. Ó, coloquei esse cardigan aqui com esse look. Eu acho que combinou mais do que com aquele vestido, né? Ó, ele é mais alongado, né? Como eu falei. Aí fica bem estiloso. E super confortável. Aí eu comprei também essa outra, nesse tom de beige. O modelo é bem parecido. Não chega a ser igual, mas é parecido. Essa daqui, ela é mais franzidinha aqui, tá vendo? Ó, ela tem esse detalhe meio franzido. Ela é num tom de beige mesmo, off-white. Aqui, ó. Ela é assim. E é no mesmo estilo, gente. Ela não tem essa questão do... O que eu achei que tinha, né? De você regular o tamanho da cintura pelo cordão. Não é assim. É fake esse cordão aqui. É só pra amarrar mesmo e fazer charme. Mas ela também estica bastante. Então, acho que vai servir aí por mais um tempo. E ela custou R$69,95. O tamanho que eu pedi é o P. Olhem só como ficou a calça off-white no corpo. Eu amei essa cor dela. Achei bem bonita. E ela não tem bolso, gente. Agora que eu reparei. Ela não tem bolso nas laterais. A cinza tem bolso nas laterais. Mas essa daqui não tem. Eu já usei ela pra sair. Foi justamente um look igualzinho esse aqui, ó. Eu montei exatamente desse jeito. Mas agora que eu percebi que ela não tem bolso. Aí eu coloquei esse cardigan. Que é mais longo aqui atrás. Porque assim, ela marca um pouco aqui atrás. Mas sempre que eu vou usar esse tipo de calça, assim. Eu gosto de usar com uma peça longa, assim, atrás. Tipo cardigan, kimono, alguma coisa assim. Aí eu coloquei esse mule. Que tem umas pedrinhas, né? Já mostrei aí pra vocês. Que ele dá um ar mais arrumadinho pro look. Fica legal fazer um mix de colares. Quando eu usei, eu coloquei uns colares dourados aqui, ó. Um mais compridinho. Olhem como ficou lindo esse look. Com o cardigan, beige com vinho. E a calça de moletom off-white. E esse sapato, gente. Amei. Ficou super elegante. E ao mesmo tempo confortável. Básico. Enfim. Agora, continuando a série vestidinhos confortáveis. Pra usar no dia a dia. Temos esse aqui, que tem essa manguinha Muscle T. Não sei falar. Enfim, é essa manga aqui, nesse estilo que tá usando bastante. Ele é listrado de preto com cinza. E ele tem um tecido bem molinho. Uma malha bem gostosa. Ele é mais soltinho. Eu comprei ele no tamanho P. Ele custou R$79,95. E eu penso em usar ele com cintinho, alguma coisa assim. Pra dar uma cinturada a mais. Mas eu gostei demais. Assim, o tecido dele é muito, muito gostoso. Olhem só como ficou no corpo. Ele acabou ficando um pouco mais justo do que eu imaginei. Não que tenha ficado super colado. Mas eu achei que ele ia ficar mais frouxinho. Mas agora que eu me atentei também. O modelo dele é bem reto, né? Então, não teria como ficar muito frouxinho. Atrás ficou assim. Aí eu coloquei esse cintinho aqui. Pra dar uma cinturada a mais. E esse aqui vai ser do tipo que. Quando a barriga começar a crescer. Ele vai ficar bem, sabe? Bem colado. Porque aqui tá só um pouquinho. Já tá dando pra ver, ó. Mas eu gostei. Eu acho essa manga bem bonita. Muito confortável. O tecido bem molinho. Então, com certeza, eu vou usar bastante aqui, assim, no dia a dia. Comprei uma meia calça preta. Porque eu, assim, começou o frio. Eu também adoro usar meia calça. Porque eu uso muita saia e muito vestido. E aí eu gosto de compor os looks de saia e vestido com meia calça. Eu acho que fica lindo. Muito elegante. Sem falar que fica quentinho, né? Aí eu comprei essa daqui na Marisa. Que é o tamanho PAM. Ela custou R$10,00. E ela é o fio R$120,00. Então, ela é bem grossa. Uma coisa que eu gostei é que, por fora, ela tem esse material que é tipo aquele material da meia mais fina mesmo, sabe? Mas aí, por dentro, ela tem um tecido que lembra tipo um tricôzinho. Alguma coisa mais macia. Então, realmente, ela vai esquentar, sabe? Vai ser como se você estivesse ali com uma calça mesmo. Alguma coisa bem quentinha. Então, eu amei. Com certeza, eu vou usar aí bastante quando começar o frio. Comprei este hobby azul marinho da linha de maternidade da Marisa. Que tem algumas peças, assim, mais voltadas pra gestantes e tudo mais. E aí, eu vi esse hobby lá e eu achei tão lindo. E eu sou apaixonada por hobby, né? E eu gosto muito dessa cor, desse azul marinho. Ele é um tecido de malha. E ele já vem com a amarração aqui, a parte aqui de amarrar, embutida. Eu gosto disso porque facilita, direto eu perco os cordão dos hobby, dos roupão, sabe? Esse daqui já tá grudadinho aqui. E ele é mais longo na frente. Então, quando a barriga começar a crescer, sabe? Não vai ficar aquela coisa curta pegando franga, não. Ele é um pouquinho mais longo. Então, eu gostei bastante. Nada me impede também de usar enquanto a barriga não cresceu, de usar depois. Porque dá certo, assim. Ele não fica grande, sabe? Ele fica num tamanho certinho. O tamanho que eu pedi é o P. Pra finalizar as peças da Marisa, temos este vestido que eu já usei muito. Ele é um vestido de poá, como vocês estão vendo. Preto com branco. Ele é midi. Ele tem essa manga, assim, mais curtinha. No site ele tá ciganinha, mas eu uso ele assim. Que aí fica um decote mais quadrado. Ele custou R$69,95. Ele é o tamanho P. E eu gostei porque ele tem um elástico na cintura. E ele tem um tecido bem molinho. Então, ele vai servir por mais um bom tempo, assim. Que ele estica bastante, é bem molinho. Então, eu amei. Já tô usando demais. Ele com o cardigan verde e um cinto marrom. Nossa, eu amei. Até postei no Instagram. Inclusive, quem me segue já viu. Olhem só como ficou esse vestidinho aqui no corpo. Aí, eu costumo usar ele com esse cintinho aqui marrom. E uma coisa que eu mudaria nele, e que provavelmente eu vou, eu mesma, fazer esse ajuste. É a fenda. Ó, a fenda vem até aqui. Eu acho ela muito grande. Eu queria ela até que assim no joelho. Então, provavelmente eu vou, eu mesma depois, costurar, sabe? Pra ela ficar uma fenda menorzinha. Mas, no geral, eu gostei demais dele. O tecido bem molinho. Super confortável. Aqui, a manguinha dele ficou assim. Atrás também, ele não marca nada. Me contem aqui nos comentários qual foi a peça que vocês mais gostaram. Aquilo que mais chamou a atenção. Que vocês mais identificaram. Que mais tem a ver com o seu estilo. Com o seu gosto. Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Lembrando que eu vou deixar o link de YouTube aqui na descrição, como sempre. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau.